Ho, 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 ho! Olha só, a produção apronta às vezes comigo aqui, o Guilherme Assunção vai ficar devendo essa aí, você pode ter certeza que vai ter troco, mas beleza. Tô aqui na Rede 99 hoje, quase sufocado com essa barba aqui, mas pra trazer novidades pra vocês, beleza? Eu vou tirar isso aqui, ó, peraí, tô de máscara aqui, pessoal, é o seguinte, é... Ser apresentador tem isso às vezes, né, você passa por uns desafios legais. Tô aqui na Rede 99, mas hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de muitas novidades que vocês encontram aqui. A Rede 99 é parceira do Piracai na Rede, ao longo dos anos sempre divulga seus trabalhos. Hoje a gente tá aqui pra lançar uma promoção, sem delongas, vamos direto ao assunto. Você quer ganhar uma árvore de Natal ainda essa semana? Olha só, você tem quinta, sexta e sábado pra compartilhar esse vídeo pra milhares de pessoas. E aí, você estará concorrendo a esta árvore de Natal que está aqui ao meu lado. É claro que hoje eu tô mostrando sua árvore de Natal, porque a gente já mostrou em outros vídeos aí um pouco também do que você encontra aqui na Rede 99, mas a dica de hoje seria exatamente essa, beleza? Ficou curioso pra conhecer o que tem na loja Rede 99? Corre aqui na Avenida Doutora Lípio Ferreira, na descida do Poço do Mário Molon, e vocês encontram decoração, decoração de Natal, presente pras pessoas que você quer presentear neste Natal. Não se esqueça, então você pode consultar também pelo Facebook da loja Rede 99 Utilidades. E é isso, compartilhe, marque quantas pessoas vocês quiserem, que no domingo a gente já traz o nome do ganhador aqui dessa linda árvore de Natal. A Rede 99 deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. E vocês me encontram logo mais em outros vídeos, se o Guilherme não continuar aprontando, a barba tá aqui. E é isso aí, beleza? Até! E aí E aí